Olá, meu nome é Afonso Armando Ponzi e estou aqui para um convite. Eu sou coordenador do Núcleo de Estudos em Justiça Restaurativa da Escola da Magistratura. Uma escola que trabalha com preparação para as práticas restaurativas há mais de uma década. Uma escola que tem experiência em formação e oferece no seu conjunto de formadores as referenciais necessários para aquilo que nós precisamos para nos aproximarmos a essa nova forma de fazer justiça. O convite é para uma oferta de curso. O curso, talvez, que tenha mais história na Escola da Magistratura, que é o curso de Introdução à Justiça Restaurativa. É um curso da qual eu sou docente, com muita honra, juntamente com a professora Lenice Pons Pereira. É uma proposta de desenvolvimento de 40 horas, que são distribuídas em diversos turnos e horários, em que nós fazemos uma revisão de toda a parte conceitual da justiça restaurativa. Não só sobre a sua origem, sobre os seus fundamentos, os seus valores, mas principalmente sobre as suas formas de proceder e as justificativas dessas formas de proceder. O que significa, em outras palavras, sair de um paradigma retributivo para passar a pensar, para pensar, atuar, a proceder, a partir dos princípios e valores de um paradigma que nós chamamos um paradigma restaurativo. É um curso pensado para complementar a prática ou preparar para a prática. Podem fazer esse curso tanto pessoas que nunca tiveram contato nenhum com a justiça restaurativa, como aqueles que já tiveram cursos de natureza vivencial, como, por exemplo, aqueles que fizeram curso de círculo de construção de paz. Essa é uma complementação necessária. Não só é necessário conhecer a prática, mas também é preciso conhecer os fundamentos dessa prática. O convite para que vocês venham à Escola da Magistratura e participem destas formações. Aqui sempre vocês serão muito bem-vindos. Um grande abraço a todos e renovo o convite. Venham, vocês serão bem-vindos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto